Eu não quero saber, eu vou sair Sim, mas não precisa ser calma não Ô meu, esse policial aqui, mas vamos abrir Ele tá fardado, ele não tá fardado Ele tá arrumado aqui, meu irmão Ele tá arrumado aqui, meu irmão Tá arrumado, meu irmão Tá arrumado, meu irmão Por que? Está todo aí! Está armado! Pode não! Você está armado! Para! Vai! 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 Volta! Voltar! A gente... A gente restaça. Porque você vai a votar! Mande ele votar! Ei, ei! o 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